Jesus passa pela minha casa, é necessário, faz da minha casa a Samaria, é necessário, faz da minha casa a Samaria, é necessário, faz a cura aqui, faz da minha casa a Samaria, eita glória, sendo tu judeu, viu? Deixa eu ver como é que tá aqui, já tá ligado, viu minha linda? Eu quero a fonte que chega de cantar, eita glória, tem que usar o microfone com fone, viu dona Adriana? Eu quero a fonte que é Jesus, porque ele é a fonte dos que clamam, que clamam, Jesus passa pela minha casa, é necessário, faz da minha casa a Samaria, eita glória, É necessário, passa por aqui, passa pela minha casa, faz da minha casa a Samaria, Senhor, como tu me pedes de beber, sendo tu judeu, como que tu me falas também, e me das da água viva, O que você nunca mais te receita, e se o coço é fono, não tens como tirar, A paz do Senhor Jesus, povo lindo de Deus, youré genuine8, eu quero a fonte chegada e cantar o br twitter Eu quero a fonte chegada e cantar o brilhante, eu quero a fonte chegada e cantar o brilhante, É 내가 estar pelo que ela me dá pra ver, eu quero a fonte chegada e cantar o brilhante, Eu quero a fonte chegada e cantar o brilhante, chega de cantar o brilhante, Porque ele é a fonte Que clama Jesus, cuida das nossas vozes Eita, Deus lindo, a paz do Senhor Jesus Ai, a pão da vida é do menal Pastora Lília e pastor Eu não quero um retorno Eu quero a fonte Chega de cantar, eu prefiro ser um fone Eu quero a fonte Chega de cantar Chega, viu Adriana? Eu quero, vamos declarar nessa tarde Que chega de cantar Para esse 2024 Porque ele é a fonte Dos que clamam Que clamam Eita glória Povo de Deus lindo Que saudade, missionária Que saudade desse momento De fonte dos que clamam Que saudade De estar aqui compartilhando com vocês Mas essa fonte é assim, ó Cada vez que você bebe Cada vez que você toma Você é renovada E nós estamos aqui, ó Para dizer o quanto ele é maravilhoso Então beba dessa fonte Que ela é inesgotável Pai do Senhor, missionária Eu e você, rouca Pode um negócio desse? Eu acho que é emoção Saudade, ó Saudade, saudade, saudade Você tá na hora? Pode, missionária Saudade de vocês, ó Jesus chega aqui Nas nossas mãos, né? Você viu que a minha tá tapando? É, pastora Tá repreendido Em nome de Jesus Jesus é bom Jesus é maravilhoso E a esse Deus Que é desejar aqui Nós já desejamos, né? Mas um ano novo Um 2024 Diferente Nessa fonte de água viva Fonte dos que clamam E hoje nós temos aqui, ó Deus responde oração Então, oração tem resposta, né, missionária? Tem sim, pastora Toda oração que você dirige Ela a Deus Tem resposta É essa tarde maravilhosa Que Deus vai aqui Chegar com providência Nas nossas gargantas Que Ele venha chegar Para nós contemplarmos Nos alegrarmos Nesse Deus poderoso Que é a fonte Eita, Jesus Chega, Adriano Olha aí, ó Mudou, meu pai Glória a Deus Chegou Aqui tudo novo, ó Cara nova Estúdio novo E tem a moça que me perturba Fazer igual o pastor Mas é tudo para honra e glória do Senhor Oração tem resposta É o nosso tema hoje, né, Adriana? Sim É o nosso tema A gente vai dar início É o nosso primeiro fonte dos que clamam De 2024 Gente, eu tenho certeza que Deus já preparou um ano de vitória Irmã Adriana, em as lutas Ah, vai ter luta Mas nós estamos começando esse Primeiro fonte dos que clamam, né Com esse tema Né, porque Tá bom Tá ótimo Porque a pastora senhora sabia que Muita gente para de orar Porque não recebeu ainda a resposta Para de orar Desiste de orar A pessoa começa a orar por algo, né Algo específico E ele não recebe Ela não recebe De repente para de orar Então nós estamos começando Esse primeiro fonte dos que clamam De 2024 Para estar despertando você Que tá orando pouco Pra orar um pouco mais Pra você que está orando muito Ainda dá pra orar um pouco mais E pra você que deixou de orar Pra você que começou esse 2024, né E acha que porque não alcançou Tantas coisas em 2023 Não vou mais orar Não É por isso que, né Juntamente com a pastora O Senhor desceu no coração da pastora Esse tema Que toda oração tem resposta Justamente para você Que engavetou Né Aquele propósito O qual você orava Você engavetou Você deixou pra lá Pra você ir lá buscar hoje E ter a certeza Que toda oração Pastora Jossanete Ela tem resposta Pastora Quantas respostas de oração A senhora não alcançou Até aqui Se a senhora fosse contar A senhora passaria O dia hoje Hoje mesmo, né Você viu o testemunho Que hoje pela manhã Eu queria estar no colo de papai Eu queria estar sentadinha Mas que tem momento Que a gente precisa E é necessário Estar mais próximo de Deus E a oração tem resposta Eu fiquei Aí eu cheguei lá no pocinho Lá vem aquela irmã Deixa eu dar o abraço Deixa eu me sentir no colo De papai Que é tão maravilhoso Essa fonte Que é a presença de Deus Que é a palavra Que é a água viva E quando você recebe Você sabe que é Ele Que está tocando Você sabe que foi a resposta Do que você pediu Então hoje à tarde Daqui a pouco Nós vamos trazer uma porção Um testemunho De uma missionária Que a oração tem resposta Vai ser impactante Vai ser edificante Fique conosco Vai compartilhando Se alegre Porque essa fonte é inesgotável Essa fonte ela não para Às vezes nós paramos Porque às vezes a gente está aqui hoje Mas o nosso Deus Ele é permanente Ele é eterno E Ele está 24 horas Para que nós possamos viver E beber dessa fonte Que é a água viva Que é a palavra de Deus Então vá compartilhando A você que já chegou Olha aí a Chiquinha Vivi Eu estava com saudade De todas vocês Stephanie está aqui Eita coisa linda Vivi Show Chiquinha sabe Está aqui Então vá compartilhando Você que já chegou Vá compartilhando Levando Essa porção Esse momento especial Que você Vai participar Então compartilhe Divulgue Faça o índice de Jesus Faça assim como Um dia você foi alcançada Você vai alcançar a vida E você vai ouvir Como você vai ouvir hoje A porção que vai Edificar minha vida e a sua No momento Da palavra No momento Quando a missionária Vai trazer Que vai edificar Minha vida e a sua E tem tudo a ver Com oração Tem resposta Não tem nenhuma oração Que você clame ao Senhor E você não receba Então vai compartilhando Vá adorando ao Senhor Se entregue Daqui a pouco Que nós vamos orar Então vamos dizer Que nós estamos felizes Que nós estamos Você está feliz Adriana? Muito alegre Você nessa tarde está feliz? Então vamos Juntas louvar E engrandecer o nome do Senhor E já vai compartilhando E depois desse louvor Nós vamos entregar Essa tarde Que já está sendo recebida Mas vamos pedir a ele A direção Que ele venha fazer O mover Que ele venha dar resposta Para mim e para você Eu sou feliz Porque tem o Jesus Olha aí Se alegre Se alegre Se alegre Se alegre Olha É 24 horas 24 horas Vamos declarar nessa tarde Sou feliz Vamos declarar aí Olha aí Você é feliz Você é alegre Vamos cantar com alegria Celebrar ele Sou muito alegre Porque eu sei que Jesus Cristo vive em mim Ele vive em você Então declare que ele é O seu dono e você é feliz É Sintonize aí Sintonize aí Sintonize e fique Eu sou feliz Sou muito alegre Oh Deus bom e maravilhoso Eu sou feliz Eu sou feliz Eu sou feliz Sou muito alegre Ele vive em mim Ele vive em você Vamos celebrar o rei Jesus chega aqui Vivi Vivi estou muito feliz 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 Saudades Chiquinha linda Eita glória Eita glória Eita glória Diga o rei Eita glória Grande e poderoso é o Senhor Ele está aqui, está aí, está além Vive, 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 vive Vive com Jesus Vive com você Eu te adoro e canto ao meu Senhor E glorifico porque Ele me amou Eu sou feliz, sou muito alegre Pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Eu sou feliz, sou muito alegre Estou alegre de estar aqui com vocês novamente Em nome de Jesus Nós vamos estar aqui toda a sua família, né? Pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Estaremos juntos Eita, Glória, eu creio Pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Eita, Glória O Glória, louvado seja o nome do Senhor Jesus Jesus é muito lindo Deus é bom, Deus é bom Nesse momento agora Você que já está aí conosco Aonde você estiver Vamos Vamos pedir ao Senhor que permaneça conosco? Isso Vamos convidar Ele Alguma coisa, Manu? Nós estamos no primeiro dia, vamos entender Depois ele vai pegando, né? A gente está tão bem assistida A gente está aqui nos bastidores Está aqui tanta gente que está me deixando assim Ansiosa, Senhor A gente está tão bem cuidada É uma de frente, outra de lado, outra de lado Aí, Pastor Elison Está todo mundo aqui nos arrudeando Jesus A gente está tão bem assistida Eita, Glória Mas é isso aí Sem a fonte Você não é ninguém Sem a fonte Você não vai chegar a lugar nenhum E sem a fonte Não tem resposta Não tem solução Não é verdade, Adriana? Então a fonte é Jesus Cristo Essa alguinha que a gente bebe Que enquanto mais bebe A gente tem sede de beber Aleluia Nesse momento Nós vamos pedir ao Senhor Para continuar conosco Porque já está Porque aqui nós estamos clamando Adorando Glorificando E engrandecendo ao nome dele Cada programa Cada programação aqui Feita É para a honra e glória do Senhor Aleluia E é ele quem conduz É ele quem faz E é dele Tudo para ele Nesse momento Nós vamos pedir ao Senhor Aonde você estiver Onde você está Local de trabalho Ou em casa Então fica quietinha E vamos conversar com Deus Pedir a ele Que ele venha Nos dar a direção E tudo que for conduzido aqui Seja para a honra e glória E na vontade do Senhor E antes de orarmos Nós vamos Eu quero compartilhar aqui Uma palavra, Adriana Compartilhar uma palavra E em seguida Nós vamos orar Com a nossa missionária Em nome de Jesus Deus vai cuidar Das nossas cordas vocais Tirar essa rouquice Porque é assim Eu não sei Esse é o tempo Não é, Adriana? Essas gripes Essas tosse E está em todo canto Em nome de Jesus Mas Deus vai curar Deus já chegou com providência Lá em Mateus 6 Versículo 5 5 ao 8 Quero compartilhar Como devemos orar, né? Aqui na palavra de Deus No capítulo 6 de Mateus Diz Como se deve orar? E quando orar Diz Não sereis como hipócritas Porque gostam de orar em pé Nas sinagogas E nos cantos das praças Para serem vistos dos homens Em verdade vos digo Que eles já Já receberam A recompensa Verso 6 Tu, porém Quando orares Entra no teu quarto E fecha a porta Orais ao teu Pai Que está em secreto E o teu Pai Que vem em secreto Te recompensará Aleluia E orando Não useis de vãs Repetições Como os gentis Porque presumem Que pelo seu muito falar Serão ouvidos Aleluia Versículo 8 Não vos assemelheis Pois a eles Porque Deus O vosso Pai Sabe De que tem desnecessidade Antes que eu lhes peça Então Deus já sabe O que precisamos Deus conhece A necessidade Mas o que Deus Quer de mim De você Se você está aí Num quarto Às vezes Num quarto triste Num quarto escuro Então conversa com ele Eu não sei orar Mas orar É conversar com ele É abrir seu coração É abrir a sua casa Sua alma E rasgar diante Daquele que vai trazer A solução Daquele que vai trazer O escape Daquele que vai trazer Resposta Aleluia Então é nesse momento Onde nós juntos Em concordância Com a missionária Vamos clamar O Senhor Para que ele venha Conduzir essa tarde Essa fonte Que eu e você Precisamos Todos os dias Para as nossas vidas Então feche seus olhos E juntamente com a missionária Nós vamos orar Ao nosso Deus Aleluia Oremos nessa tarde Nós te convidamos Aleluia Sim meu Deus Colocai-nos no altar O povo que o Senhor Que o Senhor tem preparado Para cada um de nós Sim meu Deus Meu Pai E nós estamos aqui Nessa tarde Senhor Tão somente Fazendo menção Me proclamando Que Tu és O Deus Que responde A oração Do Teu povo Pai E nessa tarde E nessa tarde Meu Pai Que os Teus filhos E as Tuas filhas Meu Pai Estão orando a Ti Clamando a Ti Aleluia Estão buscando a Tua face Através da oração Meu Pai Nós cremos Meu Deus Que o Senhor Já ouviu A oração Dos Teus filhos A Tua palavra Nos dias Que antes Que a palavra Saia da nossa boca O Senhor Já sabe E nós estamos aqui Nessa tarde Em Teu nome Proclamando Que Tu és O Deus Que responde A oração Sim meu Deus E nós queremos Te pedir Meu Pai Na autoridade Do nome De Jesus A resposta Meu Pai A resposta Daqueles que tem Esperado Daqueles que tem Buscado Meu Pai Uma resposta Da parte de Ti É bem verdade Senhor Que não é fácil Esperar Somos imediatistas Queremos pra hoje Pra já Mas nós sabemos Meu Deus É Deus Que Tu tens O tempo certo Perfeito E oportuno Para atender Responder Responder Meu Pai E enviar Os Teus Recursos Divino Como provisão De resposta A oração Dos Teus filhos E das Tuas filhas Meu Pai Nós estamos Meu Pai No início De um novo ano Que recomeça E que seja Gerado esperança Meu Pai No coração Do Teu povo E que a fé Do Teu povo Não desfaleça Por aquilo Que não aconteceu Meu Pai Mas que a fé E a esperança Do Teu povo Esteja firmada No Deus Que está sentado No trono E que tem Todo o domínio Todo o poder Para fazer E realizar Na vida de cada um A Tua palavra Nos diz Senhor Que tudo o que nós Perdemos em oração Crente Nós vamos receber Então que seja Gerado Meu Pai Que essa palavra Meu Pai Ela penetre No coração Dos Teus filhos E as Tuas filhas E que elas Criam Guardem no coração Aleluia E elas creiam Que tudo aquilo Meu Pai Que é colocado Que é apresentado Que é derramado No altar do Senhor Tem resposta sim Tem milagre sim Senhor Porque Tu és O mesmo Deus Que fez milagre No passado Tu és o mesmo Deus Que faz milagre No presente Aleluia Jesus querido E amado E nós pedimos Meu Pai aqui Todos em concordância Deus responde Sim meu Deus Responde a oração Do aflito Responde a oração Do coração angustiado Faz assim Senhor Atende a oração Do inferno Aleluia Curando as feridas Do seu corpo E da sua alma É Pai Senhor Atende a oração Da esposa Do esposo Do filho Da filha Sim meu Deus Visita as famílias Meu Deus Envia a tua providência A tua provisão Faz assim Tira Deus O que precisa ser tirado O que precisa ser arrancado O que precisa ser mudado Meu Pai Acrescenta aquilo Que está faltando Deus querido Deus da restituição Deus que faz tudo novo Deus da nova história Deus do recomeço Tu és o dono Nós oramos Porque nós cremos Assim Senhor Quantos milagres E maravilhas E respostas De oração Nós nos já obtivemos Da tua parte Deus E é no teu nome É Pai Senhor Deus todo poderoso E firmadas Na tua palavra Repreende Que com gratidão Pai Gratidão a ti Senhor Por tudo que o Senhor fez Por tudo que o Senhor está fazendo Por esse fome Dos que clamam Por esse recomeço Aleluia Que cada Senhor Jesus Programação Que seja feita aqui Dos estudos da Rádio TV Pão da vida Alcance vidas Corações no Brasil E no mundo Salvando Curando Resgatando Almas para o teu reino E continua dando O crescimento Da tua obra Meu Pai Que nasceu no teu coração Jesus É Pai Com essa certeza De que teremos Respostas Do céu Que nós oramos E já agradecemos E você aí do outro lado Diz amém Amém Aí do outro lado Você confirma Com aleluia Glória Tem resposta Para a sua oração Tem sim Tem resposta Para a sua oração Então se eu fosse você Eu começava Esse ano de 2024 Aleluia Investindo tudo Na oração Investindo toda a sua fé Toda a sua força Toda a sua esperança Todo o seu tempo Sua dedicação Aquele que responde Né pastora É sim Se tem oração Tem resposta Se tem oração Tem presença Então permaneça Assim como diz a palavra Orando incessantemente Buscando essa fonte Essa fonte Não é só pra mim Não é só pra você Essa fonte Ela é inesgotável Para todos Aquele que crê No Deus Todo-Poderoso Aleluia Vamos adorar Vamos adorar esse Deus Vamos adorar Vivinha Jefferson Nalva Glória a Deus Beijo no coração Renata Valso Ana Lúcia Cláudia Araújo A Pai do Senhor Jesus Olha quem está aqui A nossa moderadora Marla Serva do Deus Altíssima Aqui das crianças Né Adriana A bênção do Senhor Jesus Olha aí Ai como eu estou com saudade Olha aí ó Maria Linda E maravilhosa Pensa ela Dá uma Uma gargalhada Que se você estiver triste Você pode ter certeza Que você se alegra Será que essa Suécia Está gelada Porque lá só vive gelada Está assim ó Uma vez que ela mandou Estava geladinho Geladinho Viva o calor do Nordeste Aqui está frio gente Viva o nosso calor Viva o nosso calor Para morar no Nordeste Porque eu me adapto Para o calor Mas o frio E já profetei Essa Essas cordas vascais Aquele ano Determinava Você está falando Não Surto de gripe É a garganta Essa enfermidade De vez em quando Ela ataca Mas eu acho que Até a minha Eu estava assim né É a emoção De estar assim Perto na presença De vocês Do povo de Deus Que é lindo E maravilhoso A nossa diaconisa Deja também Está aqui conosco Beijo no coração E todos vocês Que estão aí conosco Vai compartilhando Mônica Guerra É a filha de Dona Rita Aquela que estava Na igreja conosco Estou certa Mônica Guerra Ou é Mônica 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 de Romério Mônica Identifique-se por favor Porque são muitas Mônica Vai pastor Deus é tão lindo Que multiplica Multiplica Nesse momento aqui Vamos dar um louvor E vai compartilhando Vai divulgando Que daqui a pouquinho Vocês vão ver Olha aí É tão impactante Que vocês vão Ser edificados E você que quer Seu pedido de clamor No final Depois da palavra Depois da poção Da missionária Nós vamos fazer o clamor Então faça seu pedido Porque hoje A sua oração Tem resposta Todos os dias Isso é feito Mas hoje É um dia especial Fonte dos que clamam E quem clama A Jesus Tem resposta Quem clama a Jesus Tem cura Quem clama a Jesus Tem refrigério Quem clama a Jesus Não teme Porque sabe Que ele está no barco Ele permanece no controle Nunca sai Tem dia que você diz assim Deus me abandonou Deus abandonou você? Nunca Jamais As vezes que a gente Fica assim quietinho Duvidando Fica igual a Tomé Né Adriana? Viva aquele momento Momentâneo Você recebe E na mesma hora Que você sai assim Já diz Vixe Meu Deus Será que foi Deus Que falou? Deus fala gente Deus fala Em todo momento Então Tome dessa água Que eu vou dizer Uma coisa pra você Você vai sair Turbinado Com respostas Cheio Cheio do poder de Deus Amém? Marla dizendo Que está enferma Na garganta Jesus vai nos curar Marla também está? Só uma virose Aí Cláudia Araújo Amém Eu creio Eu creio Minha filha Sem Jesus Não somos nada Mas eu não sei Sabe-se Porque Deus nos conhece O que Ele quer de mim De você É o seu coração A sua humildade A sua sinceridade A sua dependência Nós quem Quem depende desse Deus Maravilhoso Tem que conversar Com Ele E crê Tem um hino Da nossa levita Para a sua que fala Vamos adorar esse Deus? Sou dependente Fala Jesus Querido Não é esse não Vamos adorar esse Deus E daqui a pouco Eu já vou dar agenda Né Adriana Né Adriana Da semana Porque aqui é tudo novo Nós estamos assim Meio assim Porque ainda está Uma era que Que eu Já tenho entrado aqui Mas não tenho mexido Nesses botãozinhos não Viu Aqui está tudo diferente Tudo lindo Para a gestão É tudo novo É minha filha Tudo novo Novo de Deus Minha filha Novo tempo Mas o nosso Deus Ele é o mesmo Viu É sim Ele dá novo tempo Para nós Para reconhecermos Dar dependência E ver E glorificar A grandeza dele O poder de Deus O Deus do céu Diminua Eu queria que nosso auxiliar Diminui mais aqui O ar Viu É Daqui a pouco A missionária Está de frente Porque ela está aí Mais que essa missionária Eita Jesus Eu vou confiar Confiarei Marglê de Cristina Viu Confie nesse poder Que só ele dá É a ele Poder e glória Vamos lá adorar o Senhor Daqui a pouquinho Programação Da rede Ai Jesus Meu Deus E aí vocês Vão se acostumando Viu que hoje nós estamos Você é tão bom Se você tem pra ouvir Isso pra chora A nossa A nossa Eu acho tão chique Pastora Esse improviso Ela disse que Nós estamos aqui Tudo Mas é o vivo Pra glória de Deus Uma coisa é o teu É improviso Mas eu vou dizer É pra Deus É por amor Estamos fazendo aqui Pra honra glória do Senhor E por amor A ele Né Adriana É sim Tudo por ele Pra ele Confiarei Confiarei Na próxima Seis Demais Né Nos dez Oh glória Beba dessa ponte Viu Confiarei Eu confio Que na próxima Terça-feira A gente não tá aparecendo Aprendi não Né Adriana Eu tô ocupando Até o microfone Oh glória Pastora abençoada Obrigada Bendito varão Que confia no Senhor Cuja esperança está Em Deus A Bíblia diz Que será Como a árvore Plantada Junto às águas E ainda Que venha O calor A sequidão A consuma Com fervor Suas folhas Árvore Que necessita De vida No interior Eu necessito Tua vida Em mim Senhor E quando as circunstâncias Se levantarem Ao meu redor O vento forte O vento forte Soprar Pra me derrubar Buscarei forças Em Ti Nunca estarei só Confia Confiarei Esperarei Sara-me Sara-me E sararei Confiarei Esperarei Sara-me E sararei E sararei E sararei Senhor Eu confio Em Ti Sara-me Sara-me E sararei Confiarei Esperarei Sara-me E sararei E sararei E sararei Confiarei E esperarei Sara-me E sararei Quero dar Muitos frutos Pra o Senhor Eu quero dar Muitos frutos Muitos frutos Pra o Senhor Eita glória Você confia Adriana? Confio nesse Deus Você confia Adriana? Confio nesse Deus E você que está aí do outro lado Você confia? A quem você está depositando a sua oração? A quem você está entregando a sua oração? Pra receber a resposta A oração tem resposta Então é esse Deus a quem estamos aqui Declarando que Ele é poderoso, Ele é soberano Nós temos uma campanha agora que é sobre a mão potentosa E se tem a mão de Deus tem a oração Se tem a oração tem resposta Não há nada que um servo do Senhor Que o filho do Senhor Não encontra através do clamor Através da conversa com Deus A oração é linda A oração é você abrir seu coração e falar do que você está sentindo Ou o que você está desejando Não é verdade, Adriana? Que Deus venha conduzir as nossas vidas Que Deus venha fazer conforme a vontade dEle Então nesse momento, Adriana Vamos compartilhar com a amada igreja Na Rádio TV Pão da Vida A nossa agenda da semana Agenda da semana onde Deus tem preparado cada momento para nós Para você que nos acompanha Então para você ficar antenado E acompanhar a agenda da família Pão da Vida Essa agenda que acontece Daí é 24 horas no ar Então quero compartilhar com vocês A agenda da semana Na segunda-feira De segunda a sexta Nós temos Na programação da Rádio TV Pão da Vida O Bom Dia Jesus De segunda a sexta Bom Dia Jesus Tem em seguida O Culto do Lar Com o Pastor Chico Chagas E em seguida tem o Porcinho de Jacó E a programação Oito da manhã Bom Dia Jesus Aí às 14 horas da semana Foi a Extraordinária Graça Aqui é da segunda Estou trocando aqui Viu, Manu? É da terça, gente Desculpe, perdão A terça-feira Bom Dia Jesus Fonte dos que clamam Que estamos aqui E às 16 horas Quando a gente terminar aqui Tem o podcast Falando com o crente Fala crente, né? Eita Deus A programação de hoje Da semana E da semana Da igreja Pão da Vida Família Pão da Vida Quarta-feira Nós temos a consagração E a quarta profética Amanhã nós somos dia de consagração A partir das 16 horas E a quarta profética Quinta-feira Quinta-feira Culto de ensino E domingo Pão da Vida Em família Essa é a nossa programação E aqui nós temos a programação Como já foi dito Até hoje nós estamos com o fome do que clama E daqui a pouquinho Até o jovem, né? Isso Vai, fala crente Então, nesse momento Você compartilhe Divulgue a programação Da Rede TV Pão da Vida Para você alcançar Através da sua vida Faça igual o pastor Gabriel Compartilhe aí Pelo menos O pastor Gabriel Compartilhe aí com 10 Compartilhe aí, Adriana Então compartilhe Com aqueles que nesse momento Deus está dando a direção Que nesse momento Precisa De beber dessa fonte Compartilhe E quando a gente está compartilhando A gente está fazendo O índio de Jesus Não é verdade, Adriana? Então esse Deus Ele é tremendo Ele é poderoso Ele é soberano A pastora A Chiquinha está dizendo Que a pastora É, não colocou Mas é Seis horas Também tem a oração da manhã Com comigo O pastor Chico Muito bem, Chiquinha Então a você Que nos acompanha Que a família Pão da Vida Faça o índio de Jesus Divulga essa obra Para alcançar E a você Que está divulgando Deus está operando Deus está trabalhando Nesse momento Pode ter pessoas Que precisam Saber que Deus Cuida Saber que Deus Tem resposta Nesse momento Você pode alcançar Pessoas que estão precisando De uma oração De um abraço De uma palavra E é nesse momento Agora Que nós vamos trazer O momento da palavra Né? O momento da palavra Que nós Vamos trazer hoje Para você Para mim Para você É dizer que a oração Tem resposta Com a missionária Adriana Carina Aleluia Glória a Deus Quero compartilhar Ouvirás a minha Missionária Missionária Adriana Comece logo de manhã Orou na madrugada Acordou de manhã Hoje a pastora Jossanet Abordava no Pocinho de Jacó Que muitas das vezes Ao acordar Ao invés de nós Agradecermos a Deus Por mais um dia Que Ele está nos dando Às vezes a gente Corre né? O telefone Ou qualquer outra coisa Assim E esquece de buscar O Senhor Logo pela manhã Então Pela manhã Comece de manhã A falar com Deus Comece pela manhã Comece consagrando O seu dia Irmãos Porque a gente acorda A gente levanta A gente não sabe O que a gente vai viver Durante o dia A gente não sabe As situações Que a gente vai viver Durante o dia A gente não sabe A tempestade Que vai se levantar Durante aquele dia A gente não sabe O que é Que a gente vai dar De cara Durante aquele dia Irmãos A gente não sabe Tem pessoas Que vão Acorda pastora Mas naquele dia ali Foi o dia que Deus Escolheu Para que para recolher Não é verdade? Tem pessoas que acordam A pastora E não voltam a dormir Não o sono Natural Pelo contrário Vai dormir o sono Da eternidade Então Eu acho bonito Aqui nesse salmo É Davi Nos ensinando Pela manhã Chamando o Senhor Pela manhã Conversando com Ele Pela manhã Senhor Eu entrego Minha família Logo agora de manhã Senhor Eu apresento O meu trabalho Logo agora de manhã Senhor Eu apresento Os meus afazeres domésticos Senhor Eu apresento Os meus filhos Nessa manhã Senhor Eu apresento O meu trabalho Nessa manhã Senhor Eu apresento A minha trajetória Nessa manhã Senhor Eu apresento Os meus sonhos Nessa manhã Senhor Eu apresento Essa minha peleja Essa minha enfermidade Pela manhã Pela manhã Pela manhã Seu tempo esperando A senhora A senhora não vai perder O seu tempo Da expectativa A senhora Não vai Tempo é vida Mas o salmista Davi diz Pela manhã Orarei Pela manhã Me apresentarei A ti Se apresenta ao Senhor Logo pela manhã Convide Ele Chame Ele Senhor Chega aqui Me ajuda aqui Vamos comigo aqui E faça o que Davi fez Espere Espere No começo Eu disse assim Que muitas vezes A gente enterra Planos, sonhos, projetos Porque a gente não recebeu A gente desiste Não desiste Nós estamos começando Esse fone Dos que clamam De 2024 Gerando no seu coração O desejo Mas vou lhe dizer uma coisa Não ore só pra receber não Ore porque você tem prazer De amanhecer o dia Buscando a Deus E estar na sua presença Porque Deus Ele não é só um dispenseiro De benção não Pachora Ele é o nosso Deus Ele é o nosso Pai Você não tem prazer De estar com as pessoas Que você ama Você não tem prazer Então pronto A oração nos dá Esse prazer De estarmos perto com Deus E nos sentimos Nos braços do Pai Nos cuidados do Pai Quando a gente ora A gente se sente Se sente velada Cuidada Amparada Por esse Deus Então nesse fone Dos que clamam A palavra pra mim Pra você É orar Porque você vai receber E você vai ter resposta Amém, pastora? Amém Esse Deus maravilhoso Que a gente está aqui Para compartilhar com você É tão simples, né Adriana Quando a gente reconhece A dependência Depositamos essa confiança Naquele Que verdadeiramente Conhece A cada um de nós Precisamos depositar A nossa confiança Ao nosso Criador Quando a gente deposita Abre o nosso coração Então como já foi dito Há uma necessidade Tão grande Para nós Não é missionária? De estar na presença De Deus Que quando a gente Que quando a gente sente Que ele Como você recebe o abraço E sente o toque Que a gente deseja Aquelas pessoas Que a gente ama Ou às vezes aquela que está Ao nosso redor Compartilhar Ah, mas a gente Não temos esse poder Porque não é nem poder Porque essa necessidade Vem de cada um A necessidade Dessa intimidade Dessa busca Dessa conversa É individual Foi para isso Que Deus veio Não é verdade? Foi para isso Que Deus gerou Dentro de nós Essa dependência Essa necessidade De buscar ele De conversar com ele E quando a gente conversa Quando você dispõe De beliza Fica assim De coração aberto Para ele E começa a conversar Começa a pedir Começa a agradecer Você vai recebendo Um refrigério E vai chegando A resposta É verdade Aí tem momento Que Deus é um Deus De imediato É verdade Deus é um Deus De estralar de dedos Mas também Deus É um Deus que diz Eu vou preparar Eu vou preparar Você está abrindo O seu coração Então eu vou chegando De mansinho Porque o nosso Deus É tão lindo Eu gosto sempre De dizer isso O nosso Deus Ele não invade Né? O nosso Deus Ele não é invasor Porque ele é Tão, tão lindo Tão perfeito Tão puro Tão santo Que ele deixou Para mim Para você Essa escolha Você quer conversar Comigo ou com Adriana? Eu escolho Não quer dizer Que nós não podemos Conversar Mas há momentos Na vida Que nós precisamos Ir ao encontro De Jesus Como ele diz Aqui na palavra Como foi citada Entra no teu quarto Fecha tua porta Em secreto Aleluia Porque nesse momento É você e ele É eu e você Então onde a oração Da sua conversa Onde o seu deleitar As suas lágrimas As suas dores As suas ansiedades São depositadas Naquilo que verdadeiramente Vai dar a solução Aí no próprio instante Que você sai dali A solução pode chegar Através da missionária Adriana Através aonde você chegar Deus pode chegar E quando chega É gostoso demais Olha Eu não sei se todo mundo É assim Missionária Quando acontece isso Você quer ficar Paradinho naquele lugar Achando que Só se deleite É Achando que você vai caminhar Ele vai sair de você Então é essa fonte É a oração Que nos leva Aos pés De Jesus Elis Regina Beijo no coração Minha amada Ela está aí Tá Elis Regina Todos vocês A todos vocês Nós prometemos Desde já Né A gente entrou um pouquinho tarde Com a primeira Seja Nós estávamos um pouquinho Mas é assim Eu vou ser bem sincera Que é isso que Deus gosta De cada um de nós A nossa sinceridade Eu estou aqui Como se eu nunca tivesse Pegado nesse Eu estou assim Receosa Tímida Assim Meia perdida Com as coisas Maravilhosas Grandeza Que Deus faz Eu não tinha Eu tinha vindo aqui Na hora do pastor Na hora do programa A gente entra Mas quando a gente Senta aqui Eu creio que é todo mundo Adriana Você sabe que Ele está com você Ele está com você Aí Aqui Além Mas nesse momento Onde a gente está aqui Compartilhando Dessa fonte Dessa água Que é a palavra de Deus Que é esses momentos De edificações Esse momento Onde a palavra vai E vem Que a gente sente O poder de Deus A graça A misericórdia E o amor de Deus Então vamos Louvar Vamos adorar o Senhor Né Que o tempo já está avançando Agora temos tempo Né Tem que ter Porque agora Tudo Para a honra e glória Do Senhor Vai ter assim Não é que Não é que nós vamos fazer Assim limitado Né Porque quem faz É Deus Mas nós entramos Um pouco atrasada Mas nós prometemos Que terça-feira Nós vamos Em nome de Jesus Vamos entrar na hora certa Para não tomar o tempo De ninguém Para que eu e você Seja edificado Porque as vezes Quando a gente Toma o passo do tempo A gente já vai Diminuindo O que Deus preparou Para compartilhar Né Verdade Então a você Que já chegou Ou a que vai chegar Ou a que vai assistir Posteriormente Receba Cada poção Cada louvor Cada adoração Porque essa fonte Ela é deslocada Quando a gente Se deleita ao Senhor Né Ela é Adriana Luciana Está dizendo A Pai do Senhor Jesus Missionária Adriana E a pastora A Pai do Senhor Para todos vocês Nós amamos vocês Nós vai ter um momento De ter uma tarde Que só dizendo Alô Glorificando Tem tantas pessoas Que eu quero agradecer No período Que a gente Se ausentou Como a missionária Adriana Que me deu Para a gente Dar uma luz E mais a você A você que nos acompanha Todos vocês Se sintam Abraçados Eu vou abraçar A Adriana E se sintam Abraçados Por nós Em especial Pelo aquele Que nos criou E aquele que está aqui Compartilhando Comigo E com você A porção da tarde Vem aqui Adriana Um abraço Um abraço gripado Um abraço gripado Mas revestida Protegida Nós estamos brindando Não vai para vocês Não Aleluia Louvado seja Em nome do Senhor Jesus Esse Deus Ele é tremendo Esse Deus Ele é poderoso Eu mexi aqui Não sei não Nem gostei Adriana Ai coisa linda Meu Deus do céu É aqui mulher Que eu tenho que A pensar Não é aqui Vá lá Meu Deus Pronto Aqui Aqui chegou Chegou O louvor aqui Vai lá Não Jesus chega aqui Viu Nossa diretora Puxa as nossas orelhas Gente Que a nossa diretora Não esteja nos acompanhando Ela está acompanhando Meu Deus Gente Nós vamos passar a linha Viu Da divertência Quando terminar o ponto Do ciclão Mas a gente tem que Mas é tudo para a glória De Deus Meu Deus Esse Deus é tremendo Eu se sinto abraçado Tocado E vou dizer para vocês Viu Essa missionária que vem Ela edificou minha vida Edificou a sua Não foi Adriana E eu creio que Nós estamos pedindo Como foi pedido aqui Vocês já vão fazendo Seus pedidos Colocando aí Você pode ter certeza Que lá no trono O nosso Deus já está Com os ouvidos atentos E Ele já resistou E já está agindo Porque enquanto Nós estamos aqui Glorificando o nome do Senhor Deus já está operando Você crê? Eu creio assim Quem está faltando aqui É uma nossa companheira Que sempre acompanha Porque não está Será que ela ainda está viajando? Nossa Deise Não Deise Olha o nome Vamos adorar esse Deus E em seguida Olha nós temos aqui Vamos deixar Meu Deus Corre pastora Vamos colocar Eu sou o pão vivo Jesus Cristo É o pão vivo Que desceu do céu Eu sou o pão Eu sou a água Eu sou tudo Na sua vida E na minha vida É só para você não Irmã Maria Otzonda Estou trabalhando Na escuta Eu vou gravar A risada de Maria Para colocar Maria Eu vou gravar Para me colocar aqui Para fazer assim Não está indo não Espera aí Porque a senhora está carregando não Está não Olha se como diz Brasil A outra Vai a outra agora Essa? Não Ela do ar Eita glória Eita glória Eita glória 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 Eita glória 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 Eu sou o pão vivo Eu sou o pão vivo Jesus Cristo Pai, agora a senhora é uma bênção É, adianta, eu tô toda ariada aqui Ai, que coisa linda, meu Deus Eu sou o pão vivo Que desceu do céu Eu sou o pão vivo Que desceu do céu Quem comer a minha carne E beber o meu sangue Viverá em mim E eu nele A minha carne é verdadeira comida E o meu sangue é verdadeira comida A minha carne é verdadeira comida E o meu sangue é verdadeira comida Eu sou o pão vivo Eu sou o pão vivo Que desceu do céu Vem comer Vem comer a minha carne E viver e viver E viver de meu sangue Que desceu do céu Que desceu do céu Que desceu do céu Sabe por quê? Porque nós não podemos atrapalhar a programação Eu sou o pão vivo E viver e viver Eita glória Chiquinha, você está rindo de nós Porque aqui, imagina a diretora Cadê a diretora Gente, rapazes Eu fui mandar ela se embora Eu fui mandar ela se embora Jesus, eu fui mandar ela se embora Tá certo, né? Tá certo agora? Tá certo? Demora pra aparecer Demora pra aparecer Pronto Mas tá bom, né? Tô acertando aí É, vou cuidar Vou tá dizendo que cuide, viu Adriana? Oi, pastor Senhor, missionária Thaís Seja bem-vinda Na fonte dos Pai do Senhor Fique à vontade Eu já fui cortada De jeito Anda, anda Thaís Vocês estão ouvindo, Thaís? Vou baixar mais um fundo, né? Thaís, olha, por favor Paz do Senhor, Thaís Paz do Senhor, pastora Jossané É motivo de gratidão, Senhor Mais uma tarde Na presença do Senhor Jesus No primeiro programa do ano Fonte dos quebrados É o creio da glória Aleluia Que nesta tarde Venhamos sair daqui Cheios E regozijados Da presença do Senhor Jesus Porque o Senhor Trouxe uma palavra Ao meu coração E a palavra Ela não volta vazia Vocês estão ouvindo, Thaís? Eu gostaria de trazer Uma mensagem Uma breve reflexão Pra igreja Amado do Senhor Jesus Cristo Nesta tarde Não está aparecendo, não Está Está aparecendo Eu gostaria de Deixar uma mensagem Em Efésios 13 Aleluia Que vem nos dizer Glória a Deus Ora Aquele que é poderoso Para fazer Infinitamente mais Do que tudo Quanto pedimos Ou pensamos Conforme o seu poder Que opera em nós Aleluia O Senhor O Senhor Ele faz Além daquilo Que pedimos Pensamos Ou imaginamos Eu não sei como Você chegou Nesta tarde Para ouvir Esse programa Mas o Senhor Ele manda te dizer Nesta tarde Que Ele faz muito além Do que você perde Só basta você confiar E acreditar no Senhor Jesus Aleluia Para que Ele venha cumprir Sobre a sua vida Eu gostaria de trazer Um breve testemunho Pastora Posso deixar meu testemunho Que Essa mensagem Se encaixa bem Com a minha vida Porque Foram anos Orando pelo meu casamento E pela salvação Do meu esposo Clamando Orando E intercedendo Ao Senhor Jesus Cristo Para que um dia O meu esposo Andasse lado a lado Comigo E fosse alcançado Pela graça E pela misericórdia Do Senhor Jesus E no ano De 2023 Depois de sete anos Clamando Ao Senhor Jesus Cristo O Senhor Me deu um grande presente O meu casamento Aleluia E no dia Do meu casamento O Senhor Deu dupla honra A salvação Do meu esposo Eu sabia que O meu esposo Ele ia aceitar Jesus Porque quando a gente Aceita o Senhor Jesus Cristo A gente salva A nossa casa Através do nosso Testemunho Da nossa conduta Mas eu não sabia Que seria Num momento Tão feliz Da minha vida Num dia Do meu casamento E ali E ali o Senhor O que Deus faz O que Deus faz Você pode achar difícil Você precisa Você precisa ser Do meu casamento não caminha com você, porque os seus filhos não caminham com você, o segredo é perseverança oração, não desista dos seus pode passar o tempo que for, você pode até não acreditar mais que vai acontecer, mas Deus não deixa de cumprir e que você acredite, acredite não desista dos seus, não abra mão por nada, porque aquilo que Deus promete, ele faz, é do jeito que ele quer, não é do jeito que a gente quer muitas das vezes a gente não está preparado para receber de Deus, por isso que Deus trata com a gente de uma forma que é sobrenatural é sobrenatural, e hoje eu olho para o céu, eu levo os meus olhos para os montes aleluia, e eu ainda fico de boca aberta com o que Deus fez na minha vida pela mulher de Deus que eu sou hoje na presença dele pelo orgulho que eu tenho de dizer que eu sou crente, que eu sou uma mulher de Deus porque não há nada mais puro do que estar na presença de Deus fazendo aquilo que agrada a ele não há nada melhor do que acordar e saber que você tem um Deus a quem você possa buscar a quem você possa aclamar a quem você possa orar a quem você possa se deleitar porque o nosso Deus ele é fiel o nosso Deus ele habita na minha e na tua casa Deus, ele é um Deus tão maravilhoso tão maravilhoso que ele é o socorro bem presente na hora da angústia ele é socorro na tua dor na tua alma aflita na tua alma indagada ele é o Deus que te vê onde mais ninguém te vê ele sonda e esquadria o teu coração e ele conhece o teu deitar e o teu levantar então ele te diz hoje não temas não temas porque eu vou chegar na minha hora aleluia não temas porque eu vou fazer aleluia não temas porque eu vou chegar no coração do homem glória a Deus não temas porque eu vou chegar no coração dos teus e vou fazer o que tu me pedes basta tão somente confiar e acreditar que eu chegarei com salvação na tua casa aleluia Jesus se alegra no Senhor Jesus Cristo levanta tua cabeça e declara que eu e minha casa serviremos ao Senhor Jesus Cristo o segredo é perseverança é não desistir com oração irmãos a gente pode todas as coisas naquele que nos fortalece a oração é a chave da vitória sem oração a gente não vai a lugar nenhum sem oração a gente não consegue nada sem oração a gente não realiza nada porque o nosso Deus é quem faz não é pelo nosso braço mas pelo poder e a graça de Deus sobre as nossas vidas aleluia amém glória seja dada o nome do Senhor Jesus entendeu aí a refeita da parte de Deus a sua vida nessa parte e a vida de Deus que este meio tão edificante para as nossas vidas é porque tudo que nós queremos é ver ali nessa família na presença do Senhor então nós vamos aproveitar nossa missão ela vai estar nesse momento levantando e aclamou ela vai aclamar nós vamos aclamar com ela e você vai suplicar por aquela causa que só você sabe você conhece ela te coloca de alta vamos aclamar aleluia aleluia nosso Deus ele é o Deus de respostas e ele é o Deus de milagres nesta tarde e ele te pergunta o que te queres que eu te faça filho meu filha minha aleluia pai amado pai querido nesta tarde Jesus eu te agradeço por mais uma oportunidade na tua presença pai pai eu te agradeço pela vida Senhor da missionária Adriana da nossa pastora Jossanete do nosso pastor Chico Chagas e pela obra Pão da Vida aleluia pai eu te apresento diante de ti Senhor a minha casa Jesus eu te apresento diante de ti Senhor a família Pão da Vida pai pai eu te apresento os lares pai eu te apresento os casamentos te apresento as esposas os esposos Senhor que está com seus casamentos pai desenganado pelo homem mas tu és o Deus que entra na casa e opera um milagre aleluia pai eu te apresento a vida dos teus filhos nesta tarde Senhor que eles possam Senhor sair daqui diferente regozijados na tua presença pai pai eu te apresento os filhos Senhor que ainda não caminham nos teus caminhos pai para que sejam tocados por ti meu pai para te confessar pai para seguir nos teus caminhos pai pai nesta tarde Senhor te apresento Senhor todos os hospitais pai todas as pessoas enfermas Senhor que necessita Senhor de cura de um milagre que o Senhor chegue com a sua intervenção divina pai chega com socorro pai nas almas aflitas pai chega com socorro Senhor nas finanças dos teus filhos pai chega Senhor operando um milagre Senhor chega com provisão Senhor nas necessidades dos teus filhos porque o Senhor conhece a necessidade de cada um pai que o Senhor possa Senhor revestir os teus filhos pai de forma sobrenatural pai que eles possam receber possam dobrar da Pai do céu pai que o Senhor possa encher os teus filhos pai de formas espirituais porque as demais coisas vos serão acrescentadas meu Deus que nesta tarde meu pai venhamos sair daqui regozijados diferentes pai porque tu és o Deus que faz o mover tu és o Deus que faz além do que pedimos pensamos ou imaginamos pai ó Espírito Santo de Deus nós te louvamos e agradecemos o teu nome pai porque até aqui o Senhor tem nos sustentado com a destra da tua justiça pai nós louvamos o teu nome porque amanhã ganhamos mais um dia de vida com saúde e estamos aqui Senhor ouvindo a tua palavra pai a tua palavra que é alimento vivo para as nossas vidas a tua palavra que nos edifica pai que nos fortalece Senhor pai que neste dia de hoje Senhor venhamos sair pai fortalecidos e agraciados por ti pai pai recebe as nossas orações pai recebe o clamor dos teus filhos pai a ti eu te entrego Senhor cada causa Jesus que foi apresentada na live Senhor cada pessoa com seu pedido de oração que o Senhor venha receber do teu alto e sublime trono pai que o Senhor venha operar na vida dos teus filhos pai porque nós somos mais que vencedores pelo teu sangue Jesus nós somos mais que vencedores pelo sangue de Jesus que habita em nós pai que nesta tarde todos os pedidos de orações Senhor venha ser atendidos por ti meu pai que nesta tarde Senhor o Senhor venha receber e venha acalmar o coração dos teus filhos pai e aqueles pedidos de oração que o Senhor recebe pai e que o Senhor está esperando o momento certo de entregar os teus filhos pai que o Senhor venha operar no coração dos teus filhos o tempo o tempo para que eles venham receber de ti meu pai ah mas pode ser anos mas que o Senhor venha ensinar aos teus filhos que o teu tempo é bom perfeito e agradável para a vida de cada um de nós pai e assim eu te oro e agradeço em nome do teu filho amado Jesus Cristo amém 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 recebeu a Deus o nosso tempo já está esgotado então aqui vida nova quadro novo então nosso tempo se esgotou porque tem a programação continue conosco que Deus abençoe cada um e beba dessa fonte e continue conosco viu tem a programação agora fala crente e vai dar continuidade nós prometemos né a Diana foi muito assim muito expectativa mas esse testemunho de trazer o esposo para a presença de Deus foi através de que missionária através da oração então permaneço como diz a palavra orando incessantemente que Deus abençoe a cada um e já digo desde já que a próxima terça-feira nós vamos ter que entrar no horário temos que entrar e na próxima quero agradecer a missionária Thais que ela já vai vir também outras vezes que Thais tem vários testemunhos de vida que teve um momento que ela estava lá na casa dela que ela já contou mas muitos ainda não sabem esse testemunho que ela vai voltar hoje foi um pouco corrido mas para honra e glória do Senhor eu e minha casa vamos servir e serviremos ao Senhor ela já decretou que a casa dela já está servindo ao Senhor e aqueles de onde tiver uma parentela eu creio que ela vai continuar orando e dizendo que Deus vai salvar toda a família dela e através desse testemunho a você que tem seu esposo seu filho não desista clama ao Senhor também ela falou que tem o tempo e a verdade não somos nós que estamos dizendo o tempo é do Senhor onde chega tem muitos que vem pela dor mas tem muitos que fica clamando a oração e Deus vai operando que Deus abençoe grandemente a cada um e se Deus assim o permitir nós estaremos terça-feira aqui para honra e glória do Senhor com mais uma fonte dos que clamam com novidades sem essa a pastora já está craque mas é tão engraçada esses perrengues santos é sim agora está aí já está aí menina você vai voltar né missionária vai continuar orando também por você e você pode ter certeza a você que está do outro lado que entregou o seu pedido tenha certeza Deus já recebeu e Deus já começou a operar aqueles até que você vai voltar para testemunhar que através da sua oração Deus lhe respondeu Deus chegou com escape amém beijo olha o coraçãozinho Chiquinha Sonia eita meu filho Maria Leandra Michelle todos os que tiveram conosco que vão assistir posteriormente ó coraçãozinho cheio do amor de Deus para cada um de você Michelle vamos botar nosso louvorzinho deixa ele entrar e deixa ele permanecer ó até terça-feira cadê o louvor hoje você foi falar o começo marcado gente próxima terça-feira vamos nos clamos viu já anunciamos anunciar de novo já 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 tá mandando a gente embora tá mandando embora gente Adriana vamos embora deixa ele chegar aí ó gente ó Deus abençoe a todos terça-feira estamos aqui que Deus abençoe Taís e continue orando a você que ouviu continue orando como diz a palavra orando incessante e Deus vai curar nós amém já voltou e a sua essa crise vai vir para ter gente dê uma glória aí bem grande tem glória aí ó Jesus passa pela minha casa é necessário faz da minha casa essa Maria é necessário passa por aqui faz da minha casa essa Maria se eu como tu me pediu de viver sendo tu um judeu como que tu me falas também que me das a água viva se eu como tu me pediu de viver sendo tu um judeu como que tu me falas também que me das a água viva eu quero a fonte chegar de cantar eu quero a fonte chegar de cantar eu quero a fonte que é Jesus porque ele é a fonte dos que clamam que clamam Jesus passa pela minha casa é necessário faz da minha casa essa Maria é necessário passa por aqui passa pela minha casa faz da minha casa essa Maria Senhor como tu me pediu de viver sendo tu um judeu como que tu me falas também que me das a água viva eu nunca mais te receio de ser o poço é funho não tens como tirar Senhor ao fim eterno de esta água nunca mais tirei que vir aqui não está eu quero a fonte chega de cantar eu quero a fonte chega de cantar eu quero a fonte que é Jesus ゴpe mai eu quero a fonte de resposta eu quero a fonte eu quero a eu posso eu quero a fonte me Obrigado.